Música Conversando ali fora, sobre essa derrota e as suas palavras foram basicamente o discurso do Lisca, de que a equipe não fez uma boa partida hoje na fronte nova. Bom, é claro, a gente sai chateado pela partida, acho que a gente fez um grande jogo no último jogo dentro de casa, mas o que a gente produziu lá a gente não conseguiu produzir aqui. Também pelo fator do adversário nos pressionar muito, acho que também foi o mérito do adversário, com certeza é um trabalho do Anderson muito qualificado que tenta encurtar muito a saída de bola e nos prejudicou, mas a gente não tem muito tempo para lamentar, infelizmente perdemos o jogo, foi um ponto que vai fazer falta para a gente, mas a gente tem tudo para seguir no caminho, a gente vai lutar até o final, agora a gente tem mais um jogo fora de casa, mas a gente vai fazer o nosso melhor mais uma vez e se Deus quiser apresentar o melhor futebol para a gente sair com os três pontos, que nesse momento do campeonato vai ser muito importante. Teve um problema entre você e o Lucas Fonseca ali na área do Bahia? Não, coisa de jogo, o Lucas me empurrou e eu estava correndo, acabei atingindo ele, nada demais, dentro do jogo é coisa que acontece e segue, o Lucas estava defendendo o lado dele, eu e o meu e faz parte. Não houve maldade? Não, dentro da área se fala muito, é muito empurro, empurro e está ali, eu estava em velocidade tentando até marcar ele, quem me conhece sabe, eu nunca tive maldade em nenhum lance, é coisa que acontece dentro do jogo, é o sangue está quente ali, acontecem algumas coisas, mas fica dentro do campo. Nesse momento você fala muito em desgaste, eu disse que também chamou a atenção para essa questão, mas tem outra questão de que há jogos ainda em sequência, são três jogos praticamente a cada três dias, se tem um certo espaço para o jogo da segunda-feira, depois os outros jogos são todos muito pertinhos, dessa de hoje para lá, são doze dias, quatro jogos, como administrar essa questão, Richard? Bom, a tabela do Campeonato Brasileiro é meio complicada, a gente ficou quinze dias sem jogar um jogo e agora tem inúmeros em sequência, acho que desgaste é para todos, a gente com certeza deve ser um dos times da Série A que mais atuou no ano também, mas a gente tem que passar por cima disso, isso não é desculpa para a gente, a gente tem que assumir a responsabilidade, bater no peito e seguir o nosso caminho, infelizmente hoje não conseguimos fazer um bom jogo, mas agora é pensar na próxima segunda-feira, a gente não tem muito tempo para alimentar e tentar fazer um bom jogo e levar pontos para a Fortaleza. Ser poupado não é uma coisa que você queira? Não, eu estou à disposição do professor, nunca gostei de ser poupado, claro que o comando é dele, ele decide, mas eu quero poder ajudar até o final, espero contribuir para a gente conquistar o nosso objetivo. Será fez ótimo jogos fora de casa e conseguiu bons resultados, como é que tem que ser contra o Fluminense para que venha mais um bom resultado, já que as coisas apertaram em relação a uma classificação, será que pode inclusive terminar essa rodada de volta à zona de rebaixamento? Bom, acho que a gente está pagando, acho que a gente é campanha no nosso segundo turno, é uma campanha muito boa apesar dessa derrota, a gente está pagando o preço das doze primeiras rodadas que a gente ficou sem vencer, mas agora a gente tem que focar, a gente vai estudar muito a equipe adversária, tenho certeza que o professor vai passar para a gente o que eles têm de melhor e nesse momento da competição a gente tem que pontuar, porque a gente sabe que cada jogo que passa a gente não pontua, a gente corre o risco de entrar na zona e quando entra é difícil, a gente passou muito tempo lá, mas agora a gente não vai ter muito tempo para alimentar, tem que descansar o máximo possível, estudar bem a equipe adversária para que a gente possa fazer um bom jogo na segunda-feira. Qual o tamanho da dureza de você fazer um gol, estar ali com os três pontos, de repente tomar uma virada e tomar ali nos acréscimos? É difícil, acho que foi um lance, é claro que quando acontece o gol adversário, sempre alguém erra, mas é o erro do conjunto, a gente não tem que sacrificar e crucificar ninguém pelo lance, acho que também por mérito do Bahia, eles fizeram um dois e o Bruno foi feliz e acabou achando o passe no Edgar, infelizmente aconteceu, agora a gente tem que levantar a cabeça e seguir o nosso caminho, a nossa luta, a gente tem mais um jogo difícil na segunda-feira e a gente tem que pontuar. Para concluir, com que cabeça você vai agora para o Rio? Bom, é chato, a gente com certeza não vai dormir agora depois do jogo, é lamentar, é ficar triste, mas a partir de amanhã é pensar no Fluminense, a gente tem pouco tempo para trabalhar, vai ter um tempinho a mais do que os adversários que estão jogando na rodada, mas agora nesse momento a gente não pode trabalhar muito, tem que descansar todo mundo, recuperar para que a gente possa voltar a fazer um bom jogo e a consequência é levar um bom resultado para a Fortaleza. Obrigado.